Capítulo 29 Capítulo 29 Capítulo 29 Capítulo 29 Capítulo 30 E Labão tinha duas filhas, o nome da mais velha era Leia, e o nome da menor, Raquel. Leia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. E Jacó amava Raquel e disse, sete anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão, melhor é que eu te a dê do que a dê ao outro varão, fica comigo. Assim serviu Jacó sete anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. E disse Jacó a Labão, dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela. Então a juntou Labão todos os varões daquele lugar, e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Leia a sua filha, e trouxe-lhe-a, e entrou a ela. E Labão deu sua serva Zilpa por serva a Leia, a sua filha. E aconteceu pela manhã ver que era Leia, pelo que disse a Labão, porque me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Porque, pois, me enganaste. E disse Labão, não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita? Cumpra a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda a outros sete anos servires comigo. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana desta. Então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E entrou também a Raquel, e amou também a Raquel, mais do que a Leia, e serviu com ele ainda outros sete anos. Vendo, pois, o senhor que Leia era aborrecida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéreo. E concebeu Leia, e teve um filho, e chamou o seu nome Rubem, dizendo, Porque o senhor atendeu à minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E aconteceu outra vez, e teve um filho, dizendo, Porquanto o senhor ouviu que eu era aborrecida, me deu também este, e chamou o seu nome Simeão. E concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo, Agora esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque três filhos lhe tenho dado, por isso chamou o seu nome Levi. E concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo, Esta vez louvarei ao senhor, por isso chamou o seu nome Judá. E cessou de ter filhos.